O que é isso? Começar a ringue. Eu vou jogar com a Jill, porque eu nunca joguei com a Jill no Armin. O filme vai ser diferente. Não sei se tem muita diferença. Agora essas cutscenes não tem... Quer dizer, cutscenes não, né? Mas não tem como... como pular. O que é isso? Uau! Que mansão! Que mansão! Eu acho que vou cortar isso aqui. Não sei. O que é isso? Cap'n Wester, onde é Chris? Não sei. Não, não. Não, não. O que é isso? O que é isso? Talvez... ...cris. Agora, Jill. Você pode ir? Eu vou com você. Chris é o nosso parceiro. Você sabe. Ok. Deixe-me lidar com isso. Fique alerta. Fique alerta. O R2 está... Está quebrado. Mas eu acho que não vai... Não vai atrapalhar nada. Porque... Pode... Deixa eu só lembrar aqui. Corre. Aqui. Start. Tá. Essa é a mira. Provavelmente o X vai aqui. O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que? É isso. O que é isso? Guia, Jill. Vamos ver se você pode encontrar qualquer carro, eu vou examinar isto. Espero que Isto não sejaôležical sim. Oh, aqui tinha um negócio que não tá mais aqui. Por que tá no Arrend. É o cabelo branco, pra nós cortes, não quero pegar a bala que tem que é só um selfie, pega a bala vai e vai e vai O que é o monstro? O que é o monstro? Eu não sei se na hora que eu for fazer o upload do vídeo eu vou ter arrumado, mas... O negócio que eu uso pra gravar é... Com o emulador, não sei. Pra mim tá aparecendo a tela inteira aqui. Mas eu sei que quando vai gravar ele aparece com o emulador bem no cantinho, assim, no sol, na verdade. Ele fica muito pequeno, mas fica meio estranho. Mas se não tiver preguiça de procurar como arruma, aí vai tá arrumado, mas não vai tá. Vamos lá! Vem me procurar, Jill. E não deixe isso tudo para o tempo. Bom, vamos lá. Nossa mãe tá muito quadradinho eles. Olha. Tudo pixelado. Esse... Eu nem pensei a um notebookzinho que eu tô usando. Não, não entendeu. Foi de 2014. Tem um... Tem um... O que é isso? Bom... Não é fácil. Vamos buscar um separado. Vou ver a sala de alimento. Ok. Vou abrir a porta da porta. A chão que não é? 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 Bem, talvez eu vou conseguir. Se algo acontece, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Vou passar a chover logo. A gente vai pegar nela. Como... Eu sei que... que na range é diferente. Então... Eu sei que... Tem alguns rolês que vão estar diferentes. Tipo... O escudo que não está ali na sala de jantar. Algumas chaves devem ser... Algumas portas devem ser abertas com outras chaves também. Mas se bem que... Nem se fosse no original eu também não ia lembrar muito certo. Vamos dar uma zoiada aqui. Tá. Normal. Normal também. Aqui. Ah, tá. Beleza. E já dá pra... Tocar o pianinho então. É... Eu não sei. Acho que no... É que no remake... No remake você tem que combinar duas... Duas notas. Tipo... Duas partituras. Quer dizer, uma partitura na verdade está dividida. Tem que combinar as duas partes. Mas esse aqui eu acho que é só esse aqui. Ah, esse aqui não... Mas não vai dar pra fazer nada porque eu não tenho o outro escudo. Não vai dar pra pegar agora. Beleza. Tá. Então... Tá aqui mesmo. Mas não vai dar pra pegar agora. Vou deixar aí. Lá pro outro lado que eu acho que... Bom... Acho que não tem muita coisa que fazer né. Eu sei que lá em cima deve estar tudo... Tudo trancado. Se eu subir aqui o hall da mansão na escada vai estar... Tudo trancado lá em cima. Essa porta aqui se não me engano é a Helmet e... Não lá amor. Helmet. Aqui deve ser Helmet no remake. Eu só atendei o remake no... No Steam né. Então eu joguei muito. E olha lá. No Arrange eu sei que também tem outros ângulos de visão na câmera. Eu to jogando... Jogando... A versão Director's Cut. Porque pra emular... Eu não achei a versão que não é Director's Cut. Tem uma versão... Que chama... Ultimate Director's Cut. Que é... Porque assim... O ruim do... Do Director's Cut é a... As musiquinhas. Que são diferentes do... Do Revenge original. Que é diferente pra ruim na verdade né. E aí... Isso aqui é... Isso aqui é... Ah! Não acredito. Nossa... Até vejo aqui. Não. E aí... Tem uma versão que chama... Ai tem dois... Que chama Ultimate... Aqui tem o que? O que vira? Devei mordida a toa. Enfim... A versão Ultimate Director's Cut. Ela... É... Ela tem as mesmas coisas que o Director's Cut tem de novo. Que é tipo o Arrange Mode e tal. Só que a música é mantida. Só que o duro é que o Arrange Mode dessa versão Ultimate Director's Cut. Ele é... Ele é... Todo... Modificado. Zoado. E aí... Sei lá. Então eu baixei o Director's Cut. Pra poder jogar o Arrange Mode normalzão mesmo. Nem umas músicas diferentes. Danado. Ah! Então eu empurro o lugar errado. Talvez. Não sei se tem lado certo na verdade. De empurrar esse vídeo. Espero que não. Porque já assinado eu perdi... Um negócio. Uma bala. Olha o cachorro ventando na parede. Aqui, acho que eu vou encontrar tudo para ficar... Isso aqui acho que eu vou encontrar tudo para ficar. Sim. Isso aqui... Isso aqui acho que eu vou encontrar tudo para ficar. Um. Hum, hum... O escudo lá, mano? Olha aí, tudo poligonada. Meu Deus do céu. Aqui eu acho que pra ter duas ervas tem uma só, né? Aqui eu sei que vai ter, nessa portinha aqui vai ter uns cachorros. Ah, mãe, só dá pra pegar depois. Ah, aqui que fica legal. Eu não sei agora, cara, se no modo orange vai mudar, né? Porque no normal... Ah não, aqui, achei que fosse a sal da shotgun, mano. Que susto. Vou matar você mesmo, porque eu acho que não precisa, né? Porque não vai ter mais nada pra cá. Eu podia só pegar e sair correndo, né? Ah, bala. Mas tô com... tô cheinha até, né? Eu ia jogar com o Chris. Mas eu já joguei com ele no orange e eu queria ver se tinha alguma coisa diferente, né? Se eu jogasse. Porque é a primeira vez que eu jogo no orange com a Jill. E com o Chris tinha algumas coisinhas diferentes. E com ele era mais fácil, na verdade, porque... Ele tem a vida maior, né? Ele tem a vida maior. Mas a Jill tem mais espaço. No... no inventário que eu acho que é... Que é melhor. Olha, olha! Deus! Jesus! Eita! Peg sai correndo. Nossa senhora! Peg sai muito correndo. Acho que não tem mais nada. O orange também, se não me engano. É muito mais fácil dar headshots. Vai lá. Olha lá. Eva... Amel Doug... Ghost vai... A melhora. É isso aí, a g elétrica? O que aconteceu? Peraí? Help me, por favor! A porta open! Peraí! 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 Obrigado, Barry! Ele nem me procurou. Ó, aqui tá diferente também, esse quadro aqui. Aqui tem dois também, né? Eu acho. Aquele ali eu vou pegar Headshot, quer ver? Eles estão morrendo tão rápido. Então, pelo visto, dá pra tomar umas três mordidas e morre, né? Que eu tinha levado uma no pé, se bem que aquela no pé deve tirar menos vida, né? Aqui eu não vou nem precisar. Acho que aqui ia ter um negócio, né? Era pra ter um negócio pra pôr lá na planta o veneno. Ah, aqui eu sei que dentro do negócio aqui tem, eles dão, né? É... Umas balinhas a mais. Trinta balas a mais, vixi. Aí fica muito fácil. Aí a fac eu acho que eu vou deixar também. Beleza. Eu queria ver em quanto tempo eu vou zerar isso aqui sabendo o basicão, assim, lembrando mais ou menos do original, né? Agora nesse modo a gente vai levar uma erva só. Não vou levar tudo. Vai que, né? Mas, putz, eu vou ter que ir ali matar aqueles zumbizinhos ali. Aqueles que quase nem acabaram com a minha vida. Que eu vou ter que passar ali depois de qualquer jeito, né? Eu sei que eu poderia estar esquivando de um monte de zumbi. Que na hora que eu for lá na outra casinha, lá, quando eu voltar, eu ia ter só Hunter, né? Mas, eu não quero arriscar. E você que tá vivíssimo, né? Agora morreu. Tem mais uma aqui, ó. Olha esse, minha bala cabra que eu falei. Morreu. Tem mais aqui, não. Ai, que medo. Aqui tem chave? Não. Já dá pra nós pegar uma creche aqui, já. E já deixar ali também. Beleza. Ah, não, não, não. Tá bom, já vi. Olha aí. Tá, eu sei que... Não. Não. Aqui é do VBR. Você. Aí é do Infant, né? Não, é aqui. Aí eu acho que é aqui. Só pra ver aqui. Aqui é o... Tá. Você. Aí você. Aí você. Por último, você. vai ver. Aí. Isso aí mesmo. Aí já volta, já coloca lá. Não precisa ver agora, né? Não precisa ver agora, né? Eu vou carregar. Vou carregar. Não vai precisar. Aí. Aqui eu vou só... Já usar. Porque eu sei que se eu apertar aqui. Vai começar a ler. Um negócio gigante. Falando do sol. Da luz. Só que não é detonado, não. Viu? Mas pode ser também. Só que não é, não. Porque, né? Lá no pessoal. Explique e tal. Por exemplo, o puzzle ali. Eu só fiz e já era. Mas também que eu acho que meio mundo já... Já conhece, né? Tá aqui realmente. Eu tenho uma porta com realmente duas com... Um armadura. Subiu aqui. Não sei porque essa air vai não inventar pra muito modo, né? Eu preciso achar o negócio químico lá, né? Isso aqui. Olha. Vai conseguir. Não dá pra atirar nele ainda. Vai dar ruim. Vai conseguir criar. Uh! Beleza. Olha pra lá, Diô. Tem bicho ali. Não morreu. Não morreu. Não sei porque senão. Agora morreu. Vai ter mais um escondidinho ali. Mocado. Já vou dar bote também. E aí? Olha. Que medo. Que medo. Nossa. Eu morri de medo disso aqui. Nossa. Eu morri de medo disso aqui. Aqui acho que eu vou precisar de um risqueiro. E aí? Essa erva aqui depois eu pego. Que é realmente, provavelmente, é fora e pá. Que medo. Tá trancado. Ah não. O... Como que fala? O... É trinco? Acho que é trinco. Trinco da porta que tá quebrado. Aqui também acho que vai ter uma porrada, de zombizinho. oi dá bem sou gastando medição a rodo, mas é porque também o jogo tá me dando muito ruim parece que tinha visto um negocinho eu não sei esse microfone do notebook tá dando pra entender alguma coisa que eu fico falando se não eu tô falando sozinho, pô, já tô falando sozinho oi 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 no sério? não tem nada aqui? achei que o esquerdo fosse estar aqui por menos Nossa mãe! Onde que eu vou achar essa... Ó, ela não tá mirando. Tem ninguém aqui? Não? Aqui também tá trancado, que eu não sei. Ah, agora se pode encontrar o Barry aqui de novo. Ou não. Olha o ângulo de câmera diferente, de novo. Meu deus, como eu amo esse jogo. Com o Chris também tem umas paradinhas, uma paradinha meio chata, que é... A gente vai coletando... Olha! Vai coletando... Nossa! Eu adoro essa música. Essa é a única música do Jack Trescut que eu prefiro mais do que a da versão de novo. Tá. Aqui eu não sei se vai encorvir. Não, acho que se eu checar ele... Olha! Não! Ele tá... Ah! Esse aqui é coisa do Orange também, hein? Eu vou matar ele com um redshot, porque eu sei que se eu for na pistola ele não vai morrer nem... Nossa, cara! Forte zumbizão! Aqui é a chave da armadura. Cipá! É mesmo. Ixi, agora tá... Tá fácil. Delícia. Esse jogo aqui, depois que você zera ele... Tipo, no original, né? No normal. Depois que você zera ele umas duas vezes, e tipo, você pega as manhas, véi... É o jogo mais fácil do mundo, assim... Eu comecei a fazer, tipo, uma... Ih, ela... É o creio! Eu não sei o que ele está aqui. É o que ele está acontecendo. É o que ele está acontecendo? Não. Mas algo está errado no meu house. É. O que ele está acontecendo? Maybe it's better to secure our escape booth first. There must be a back door somewhere. Let's try to find it first, shall we? Ok. Let's separate again. Just come on. I found something. What is it? It's a weapon. It's really powerful. Especially against living things. Better take it with you. But how about you, Harry? I have this. Thank you. I'll take this then. Let's see. Let's see. That's crazy. The camera angle. That's the last one. That's the last one. It's the last one. The sound of the camera will be very low. Oh, this one will be... I think that's what I can do. Tô conseguindo enxergar se tem sangue ali. Eita, tá vivo. Headshot. E ali eu posso deixar ali, né? Acho que ele não vai me atrapalhar. Se eu conseguir fazer... Beleza. Agora a gente já tem a joia pra colocar lá no tigrinho, né? Porque eu não lembro o que vai dar. Deve ser uma das creches, né? Se não me engano é da lua, do sol, da estrela e... Ui! Que sorte. Nossa. Muita sorte. Aqui eu sei que tem uns que eles são só. Aí, falei. Eles são um zumbizinho que eles gostam só. Então a gente facilita pra suar. Não. Esse aqui. Que legal o braço dele de ser pano. Eu não tenho quem reparar. Aqui não vai dar pra entrar com certeza. Ah, esse aqui também não. Só com Barry. Nossa, aqui embaixo ele deve estar lascado, zumbizinho, hein? E hoje eu gastei todas minhas vinições também. Não! É cachorro! Olha! Diferente. Land save. Bom, aproveitar, né? Estou aqui na selene de selene. Eu acho que eu vou parar por aqui. Tomara que você tenha gostado de assistir eu jogando e falando besteira. E é isso que eu pretendo, na verdade, com esse vídeo resumitivo. Só... Ah, vontade de gravar aqui. Só... Sabe? Jogando e falando besteira. Guarda, xoxa. Vou salvar o progresso. 10 balas de pistola só. E eu falo em tchamun. Pode ficar. Teve uma época que eu tava jogando o Silent Hill 1 aqui. Eu nunca liguei o Silent Hill, né? E aí, do nada, eu perdi meu seio. Usando esse mesmo moador aqui. Tomara que isso não aconteça. Com resumitivo. Tem que nunca acontecer, né? Bom, então é isso. Obrigado por assistir até aqui. Se você puder deixar o gostei aí, o like. E comenta aí o que você achou. É... Até mais. Falou! Tchau, tchau.